Oi gente, eu hoje tô aqui a gravar mais um vídeo da minha rotina da manhã, tá? Então eu de manhã começo por tomar um ducho, então bora lá que é pra ficar mais leve isso tudo, né gente? Gente, eu tô aqui tomando o banho, já segui, eu vou a casa de banho, como é claro? Gente, já saí do banho e agora eu vou a casa de banho. Gente, já saí, como podem ver, já segui, eu vou levar uns dentes, né? Amanhã podem dar mal, então bora lá. Já tô aqui levando os dentes e a seguir eu vou fazer o meu pequeno almoço. Gente, já tô aqui a fazer o meu pequeno almoço, como sempre duas torradas. Pronto, gente, e agora eu vou comer. Gente, eu agora vou comer. Nham! Nham! Que delícia, gente! Pronto, eu agora já levei a loja, né? E a seguir eu vou cuidar das minhas plantinhas. E vou ver um bocado do TV, hein? Gente, olhem para o meu jardim. É lindo! Lindo, lindo! Eu amei, né, gente? Então eu agora vou semear aqui essas torças. Bora lá! Gente, já semei isso tudo. É uma semeeta. Testa. Testa. Pronto, gente. Eu amei isso. Com piscina. Amei, gente. Gente, tem aqui uma máquina de hipócrita. Então eu tô comendo. E agora eu vou ter que ver televisão. Vamos aqui, pô. Ah, não. Esse aqui é um carro do feio. Esse, gente. Pronto, eu a seguir vou fazer um carro de yoga, tá? Bora lá. Pronto, gente. E foi essa a minha rotina de um dia. No outro vídeo eu posso fazer a minha rotina da tarde, tá? Então vai, tchau! Tchau, tchau!